Bom dia, bom dia, vendo essa imagem, vendo esse rio, o que você sente? Qual é o seu pensamento? Isso é uma prova de que Deus só fez coisas maravilhosas para nós. Olha, gente, que coisa mais linda. Se você quer relaxar e esquecer seus problemas, esse é o melhor lugar. Olha, gente. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam, compartilhem e me ajudem aqui no canal. Se inscrevam, que aí eu vou poder colocar mais vídeo para vocês. Abraço.